Fala galera, mais um vídeo de Free Fire aqui no canal PlayHard E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês mais um pouco da atualização A atualização chegou ontem no Free Fire e todo mundo gostou muito de várias coisas Como por exemplo o novo modo contra squad Que inclusive é o modo que eu joguei no vídeo de hoje E até rolou uma zoeira mano, eu tava jogando com o Gelli Ele ficou fingindo pros inscritos que não me conhecia Ficou perguntando se eu era o PlayHard mesmo Os inscritos acharam muito engraçado Depois olha aí a partida do vídeo de hoje Mas de ontem pra hoje lançou um novo patch É isso mesmo, é um cachorro muito fofinho com roupa de dinossauro Mano, é absurdo, é muito da hora mesmo Eu comprei, a habilidade dele não é muito boa Marca os cocumelos no mapa, achei meio zoado Mas eu comprei E lançou uma nova skin que vai sair eu acho daqui a 3 dias se eu não me engano Que dá pra reservar ela por 25 diamantes E ela vem pro seu cofre gratuitamente Então vale a pena vocês pegarem essa skin aí de 3 dias pra dar uma brincada essa semana Eu usei ela no vídeo de hoje Deixa o like antes de assistir, já se inscreve aí no canal e baixa o meu Discord Primeiro link da descrição vai ter meu servidor do Discord Você pode entrar lá pra interagir com a galera que segue o canal Sempre que eu jogo sala personalizada, jogo com inscritos Eu pego o pessoal do meu Discord apenas Então não perde essa chance Primeiro link da descrição, Discord PlayHard Deixa baixando enquanto vê o vídeo E bora começar o vídeo Tem um novo pet, o novo pet que tem aqui É esse? Cachorro infelido Que fofinho Não tá disponível pra comprar Eita, ele tem uma roupa do Dino Ele tem uma roupa do Dino Tem que recarregar pra ganhar ele Tem que recarregar pra ganhar o novo pet Ele tem uma roupa do Dino Eu vou querer ele, velho Qual que é dessa skin aqui, meu parceiro? Tem que reservar? É evento, vou reservar, velho Vamos reservar Custa 25 diamantes essa skin, velho Ah não, você economiza 250 diamantes quando ela lançar em 3 dias Legal ela, mano Como que ela é? Bem legal Parece aquela do... Parece aquela do... Do modo zumbi Nada a ver Cadê? É sorte? É loja Skin na loja, nova skin na loja Recarreguei, recarreguei 500 diamantes Será que eu ganhei já o... Será que eu ganhei o pet com a roupa de Dino? Eu quero E eu vou ser o Dino com o pet com a roupa de Dino Meu Deus do céu Vai ser muito da hora Eu vou fazer isso Cadê? Tem meu pet, eu recarreguei Eu recarreguei Que isso? Tem a skin do dinossauro preto Mano, tem a skin do dinossauro monstro Aí brincou Tem alguma habilidade? Tem como colocar um nick novo? Eu vou colocar... Dino Dino Dog Oh, mano Tá de sacanagem, velho E não vem a skin? Não vem a skin do Dino Verde? Tem que passar ele de nível Pra ele... Marca um dos cocumelos ao redor do mapa Não gostei muito da habilidade dele Mas eu vou usar Não tô nem aí Vou usar ela com essa skin do dinossauro preto mesmo Dino Dog Oh, que fofinho, mano Eu vou ser o Dino Grande com o Dino Dog Não, vai assim mesmo Vou testar essa skin Depois eu testo os dois Pode me dar umas dicas de fritar ele? Bom Putz, não Esse bom Será que é verdade? Ou esse cara daí que tá aí? Ih, mano Eu não sei não, velho Eu botei lá o Gigi Ele também Pra copiar aquele cara, né? Vocês estão pensando Que eu não sou da... Da Gigi? Bora ruxadão Ruxadão Ruxadão, galera Caralho, eu vou no Pliad Ô, Pliad Eu sou seu fã, caralho Ah, tem uma moco aqui, ó Tem um produto voando É, tem um Caralho, eu tô errado aqui mesmo, cara É porque sou o PlayHard Não dá bala boa assim Galera, o áudio vai sair duplicado assim Porque o Gelli tá no quarto do Bruno Já foi Só bala na cabeça Vai tranquilo, cara Porque ele não tá entendendo nada Tentei um A família é toda aqui, velho Vou dar mole pra esses milhantos, não Boa Menos um Puxadão de qualidade Puxadão do Rancapoto Do Ranc o quê? Eu achei o XMZ8 aqui XM8 Caraca, Bruno, deitou todo? Deitei todos Desumilde Tem mais um Agora é pra ganhar, hein, galera. Caraca, derrarde é bom e humilde, velho. Não imaginaram que você era humilde, não, mano. Achei que tu é divino, velho. Humilde, Joe. Eu vejo os vídeos dele todo dia. Ah, pá, 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 o meu kill, velho. Não, eu não papei. Não sei quem foi. Vou hilar ele aqui. Proboiá. Ah, aí. Meu parceiro, tá difícil. Ficar caindo assim vai ficar complicado. Claro que eu tava sem vida. Opa. Já tá parado. Toma. Toma. São... Podia dar. Podia dar. É o Bruno. O Bruno. O cara dá uma parada, rapaz. Dois no escope e um headshot. Você é muito humilde, cara. Gostei de jogar com você. Podia ser do dois mil diamantes. Jogar com ele. Eu não sei, cara. Não sei se eu gostaria mais uma vez de jogar com ele, não. Mano, o Gelli é muito troll. Esse modo é muito bom pra treinar a trocação, mano. Verdade. Porque você sempre tá na ação, tá ligado? É... Dez segundos de espera. E ação. Ih, a gente tá só com três. Você viu, né? Meu Deus. É, com três... Ah, não. Entrou mais uma agora. Com três é difícil. Vou pegar uma energética aqui. Me dá minha garrafa, desgraça! Cinco segundos. Bora. Não dá nem tempo de pegar uma energética. Tá bom. Depois eu bebo. Passa a gordura da testa e vambora. Óleo da testa. Óleo da testa. Óleo da testa. Aqui na testa não tem gordura, não, filho. Aqui embaixo, ó. Quem começa lá embaixo, nesse, tem muita desvantagem, velho. Miguei muito um, velho. Tá um tiro. Todo mundo tá aqui, ó. Na garagem. Todo mundo tá na garagem. Se for ruxar, ruxa pra direita, assim, ó. Boa. Tem cara pra esquerda ali também. Mano, eu tô miando vários, mas eu não tô derrubando. Eu também, é porque tem que arrancar muito. Tô tentando subir capa. Dá pra subir, tá ligado? Mas... É difícil com essa pistola. O negócio é dar bugadão. Pô, o cara não deita, mano. Deitei, deitei. Que engraçado esse modo, velho. Deitei um. Me deitou, me deitou. Quem te deitou? Salva aqui, salva aqui. Salva aí, vacilão. Clica pra salvar, filho. O cara foi no soco. Vem cá, me salva. Vou tentar ir aí. Boa. Tem. E eu fiquei deitado. E eu roubei um gelo aqui. Você continua deitado até acabar. Agora eu tô com o dinheirinho. Ah, agora sim. Agora estamos com grana. Peguei logo uma Scar, né Passinho. Peguei logo Scar. Mas eu não tava, não. Tô com 1.700. Pega a P90. Pega a P90. P90 é boa, mano. Pra esquentar. Na próxima rodada... Vamos mesmo estratégia. Vamos direitinho aqui, ó. Aquela estratégia da direitinha deu bom. É boa, mano, a estratégia. Boa da direitinha é boa. Vamos ver. Óleo da testa. Gordoria. Cala a boca, velho. É sério. Tô passando a mão da testa direto. Que nojo. Tô vendo os caras. Tem que tomar cuidado pras nossas costas. E eles pegaram a esquerda. O cara tá aqui, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Deitei. Deitei isso. Lá no morro que tá os caras da mãe. Aqui, ó. Deitei. Que isso, o cara tá lagadaço, mano. A minha mira tá meio lagada também. Mas ele tá lagadaço. Vamos lá. O cara tá em cima da coisa. Ó. Já era. Boa. É isso, moleque. Bravíssimo. Meu Deus. Esse moda aqui contra squad é só pedrada. É só pedrada na nuca. Olha a pedra. É que arma, de repente, você pode pegar até dos inimigos, tá ligado? E dos amigos também, que dropa no chão. Dos amigos que morrem também. Dos amigos. E dos amigos que dropa também. Vamos fazer direita também, ó. Tempo de direita aqui. Caraca, vacilão, cara. O cara roubou minha arminha. Minha direita aqui não foi muito boa não, porque é aberta. Mudou várias coisas nas casas. Mudou, mano. Tem degrau agora as casas, pô. A mira não tá muito boa mais. Miguei muito. Tem cara aqui comigo, ó. Deitei eu aqui. Tô com você. Finaliza que eu sou mal. Vamos lá, manda um cara ali pra ajudar ele. Boa. Boa, Jelly Clash. Um mico. É nóis. Só agora. Agora eu vou comprar só defesa. Agora sim, mano. Ai, mano. Comprei um colete de dois, tá bom. Top. Podia ter comprado um três, mas comprei um dois. Vou comprar um colete de três. Agora, mano, eu tô top. Agora ninguém me segura. Observatório. Segura. Os caras que foram arrustados pelos caixotes aí da direita. Pois é, pois é. Sempre ali. Passa a gordura da testa. Cala a boca, véi. Tô pegando visão aqui. Ninguém é avistado ainda. Acho que eles vieram para a esquerda. Tem cara aqui, tem cara aqui. Se a gente ganhar, essa acaba, véi. 4x0. Os caras estão pianinho agora. Vou roubar. Vou roubar não, vou avançar. Tá bom. Os caras dentro da casinha aí. Boa. Tem uma ali dentro da casa. Bota a cara. Já era, mano. Nossa senhora, meu parceiro. Já acabou. Esse modo de jogo aqui é só pedrada, véi. Só pedrada, só pedrada. Queria ganhar ponto na ranqueada, mano. Com esse modo. Nossa. Ganhar uns itens? O quê? 10 kills pro pai. 10k? Tava maluco, véi. Vamos lá que eu quero botar 20k agora.